E olha só, domingo agora, a cidade de Brusque vai às urnas eleger um novo prefeito e um novo vice. Quatro chapas concorrem nessa eleição, que foi definida depois da cassação do mandato do prefeito e do vice que estavam à frente da cidade. Pedro Mariano está chegando, está ao vivo e tem as informações pra gente. Fala, Pedro Mariano, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Márcia, boa noite a você que acompanha o ND Notícias. A votação em Brusque começa às oito da manhã e segue até às cinco da tarde nas duas zonas eleitorais do município. Segundo o cartório eleitoral de Brusque, cerca de noventa e cinco mil eleitores aptos para votar devem comparecer às urnas neste domingo e escolher aí os novos prefeito e vice-prefeito. Mesmo sendo uma eleição suplementar, o voto é obrigatório. Ao todo, quatro chapas estão nesta disputa. A expectativa é de que todos os votos sejam computados em até duas horas após o encerramento do pleito. Quem vencer esta corrida eleitoral vai governar o município de Brusque até dezembro do ano que vem. E a posse já acontece no dia 25 deste mês na Câmara de Vereadores de Brusque. A prefeitura da cidade emitiu uma nota oficial esta semana e informou que aproximadamente 200 linhas de ônibus irão operar de graça das seis da manhã até às seis da tarde para estimular a participação popular. A gente lembra que a eleição suplementar em Brusque ocorre depois da cassação da chapa eleita em 2020 por abuso de poder econômico, segundo aí o Tribunal Superior Eleitoral. Márcia, é contigo no estúdio. Pedro Mariano que acompanha no domingo e, claro, na segunda-feira a gente traz todos os detalhes aqui no nosso ND Notícias. Antes disso, claro, o nosso portal de notícias líder de audiência ND+, vai atualizar o resultado dessas eleições. Obrigada, Pedro Mariano. Bom final de semana, bom trabalho para você.